O caminho para o trabalho está cada vez mais difícil em Westminster. Quem o diz é o líder do Parlamento Britânico, que denuncia o assédio e abuso verbal dos quais vários deputados têm sido objeto. Ana Sobrey, conservadora anti-Brexit, é o mais recente alvo. Em plena entrevista, um canal de televisão foi abordada por opositores às ideias que defende. E o clima de tensão é crescente. Ou põe-me a ser chamada de nazi. Peço desculpa, mas acho isto incrível. Foi isto que aconteceu ao nosso país. Foi isto o que aconteceu ao nosso país. O elevado número de ofensas à porta do Palácio do Westminster levou mais de 60 parlamentares a assinarem uma carta dirigida ao chefe da Polícia Londrina. No documento, invocam a trioração da Ordem e Segurança Públicas pela mão de membros da extrema-direita para apelar um reforço policial e ao impedimento de atos potencialmente criminais. Em resposta à carta, as autoridades dizem estar a investigar se foram cometidos crimes. Em clima de incerteza quanto ao Brexit, deputados contra e a favor lembram o homicídio da deputada Joe Cox e lamentam sentirem-se inseguros.